Olá pessoal focados nos vídeos do Guarani Auto Peças Peças e acessórios para carros e motos nacionais e importados Em destaque o spoiler inferior da carenagem da moto Green Sport 150 Produto usado aí, modelo tuning em boas condições Que você encontra no Guarani Auto Peças Telefone, prefixo 31, fone 96276566 Repetindo, prefixo 31, fone 96276566 Vamos conferir por trás aí Se vocês observarem aqui Vocês vão ver aqui um remote É uma forma de recuperação da carenagem E também vai poder enrijecer ela O seu material de plástico em ABS Sofre caloria e com o tempo aí resete e pode trincar facilmente Então ela já foi recuperada e reforçada aí Se vocês precisarem de mais peças para a moto Green Sport 150 É só entrar em contato com o Guarani Auto Peças Acesse nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças Telefone, prefixo 31, fone 96276566 Ou acesse nosso site Guarani-auto-pecas.webnoid.com Guarani Auto Peças Spoiler Inferior da carenagem da moto Green Sport 150 Por apenas 90 reais Você encontra no Guarani Auto Peças